E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e desse vídeo aqui é como vocês vão instalar o Exposed Framework diretamente em ROMs do Android 9.0 Pie E bom galera, pra testar esse método aqui de instalação do Exposed que eu sei que muitas pessoas ainda utilizam o Exposed pra customizar o celular, mexer em várias customizações de bateria, de câmera tem esse modzinho, mostra aqui que funciona diretamente em ROMs com o Android 9.0 principalmente aqui, como vocês podem ver a versão do Android da ROM que eu estou usando é a 9.0 eu estou utilizando aqui a Pixel Experience mas pode funcionar em qualquer outra custom ROM do Android 9.0 pode ser que não funcione em certos modelos de celulares pode ser que não funcione em algumas ROMs do Android 9.0 mas na maioria está confirmado que já funciona e tudo que vocês vão precisar pra instalar o Exposed diretamente no seu Android 9.0 vai ser uma ROM roteada com o Magisk na versão 18.0 que inclusive é a que eu estou utilizando aqui só esperar ele abrir e tudo mais blá 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 aqui ó, como vocês podem ver a última versão do Magisk é a 18.0 e a versão instalada é a 18.0 e também dos arquivos que eu vou estar deixando aí na descrição que um é o Hiro Core do Magisk a gente também tem aqui o Add Exposed também que é o módulo do Magisk e o Exposed Installer que é um APK que você vai usar pra acessar o Exposed ok? então depois que você já baixou esses três arquivos e você já tem o Magisk mais atualizado mais recente você não precisa nem colocar em uma pasta especial eu coloquei aqui na pasta Download mesmo basta a gente vir aqui diretamente pelo Magisk clica nessas três barrinhas aqui do lado vem aqui em Módulos agora a gente clica nesse botãozinho mais aqui embaixo e vem agora e seleciona o armazenamento que você selecionou como eu selecionei a Downloads então já está aqui o Downloads você também pode ter selecionado no seu cartão de memória então é só você clicar no seu cartão de memória mas o meu está aqui no Downloads o primeiro arquivo que a gente vai instalar é o Hiro, ok? o Hiro Core do Magisk então a gente seleciona ele já vai gravar todas as permissões e tudo mais depois a gente clica aqui embaixo em Fechar como vocês já podem ver já está ativado o Hiro Core depois a gente só precisa reiniciar o celular então a gente já vai instalar também o Edge Exposed clica aqui no maisinho vem aqui agora no Magisk Edge Exposed clica nele e ele já vai gravar diretamente no Magisk, ok? bem rapidinho terminado clica aqui em Fechar depois vem nessas três bolinhas aqui em cima e vem em Reiniciar só um simples reinicio e agora é só a gente esperar e por último galera logo após que a gente já terminou de reiniciar o celular a gente só tem que desbloquear esperar ele carregar tudo mais depois a gente volta aqui no Magisk para ver se os módulos já foram ativados só esperar aqui o Magisk abrir e tudo mais clica aqui nessa telinha vem em Módulos e a gente já pode ver que o módulo do Hiro Core já está ativado e o Hiro Edge Exposed também já está ativado agora é só a gente voltar lá no nosso explorador de arquivos que no caso eu estou utilizando o ES File Explorer só a gente esperar ele aqui abrir e tudo mais e prontinho galera depois de já selecionado a sua pasta inicial e tudo mais depois é só você vir aqui na pasta que você baixou os arquivos no meu caso aqui foi a pasta Downloads e agora a gente seleciona o Exposed Installer que é o APK que vocês também baixaram aí no link da descrição Exposed Installer by DV Android Instalar só esperar ele permitir as coisinhas que ele tem que permitir instalar aqui bem rapidinho dependendo do seu celular prontinho terminado de instalar agora você já pode clicar em abrir e já pode usar o seu Exposed no seu Android 9.0 como vocês podem ver aqui não mostrar isso normalmente ok e o Exposed Framework versão 90.0 já está instalado bom como vocês podem ver aqui ele vai apresentar uma mensagem que o Exposed ainda não é compatível com o Android SDK versão 28 ou arquitetura do seu processador mas ele já está instalado e já está pronto para você baixar os módulos você pode instalar os módulos diretamente por aqui ou então vem aqui no baixar e você pode simplesmente baixar qualquer coisa que você quiser a gente também tem uma versão mais atualizada mas a versão mais atualizada vai estar aí na descrição que é a mesma versão que eu estou utilizando nesse vídeo ok vocês podem ver que tem diversos módulos aqui para você baixar você pode baixar aqui a Buzzbox entre várias outras coisas mas lembre que nem todos os módulos que você usa no seu Android atualmente no Android 8.1 ou então no 7.1 podem não estar funcionando na versão do Android 9.0 porque não foram simplesmente portadas para essa versão de Android mas tem boa parte dos módulos que já está funcionando no Android 9.0 não são todos mas boa parte já está funcionando então se você quiser testar vê se está funcionando direitinho no seu celular basta você instalar o Exposed Framework e ser feliz aí no Android 9.0 então é isso né galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo se inscreve no canal aí embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros comenta, compartilha adicione esse vídeo para os seus favoritos ligue o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera valeu e falou tchau